Música Gente amada, gente querida, você que curte o meu trabalho, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte. Arli, como vou lidar com uma mãe que não respeita meus limites, minhas crenças? Minha maneira de ser e quase sempre tenta impor que eu seja como ela quer. Tenho 23 anos e ainda não tenho como sair de casa. Tentei encontrar uma distância saudável entre nós, mas ela nunca respeita. Talvez o excesso de convívio ao longo dos anos fez com que ela achasse que pode invadir o meu espaço pessoal e me invalidar livremente. Já medito há alguns anos e procuro manter uma atmosfera agradável e amorosa dentro de casa. Muita gratidão, Arli, desde já. Seus ensinamentos sempre foram valiosíssimos para as minhas relações e para o meu crescimento. Gratidão, que bom sempre ler isto, receber esse retorno, minha cara. Gratidão, vamos lá a resposta à sua questão, pelo menos a maneira como eu a percebo. Vamos começar aqui, pelo menos pelo que eu entendo que seja a questão central nessa história toda que você contou aqui. Você diz, tentei encontrar uma distância saudável entre nós, mas ela nunca respeita. Talvez o excesso de convívio ao longo dos anos fez ela achar que pode invadir o meu espaço pessoal e me invalidar livremente. Na minha percepção, minha cara, está aí a questão. Então, você já é uma adulta. Quando nós nos tornamos adultos, nós entramos num processo de autodescoberta do nosso indivíduo. Isso significa que nós não necessariamente vamos continuar com os valores que os nossos pais nos passaram. Ou pelo menos não exatamente na forma como exercemos aqueles valores que nos foram passados pelos nossos pais. E isso é sinal de amadurecimento. Mesmo que isso signifique que num ou no outro aspecto a gente dê com os burros na água. E aí a gente tem que retornar e voltar, inclusive a pensar sobre o assunto, a refletir sobre aquele assunto. De preferência, na base da intuição, que é o mais recomendável no meu entender, minha cara. Mas esse é o processo de evolução, de amadurecimento do nosso indivíduo. E quando a gente vive debaixo do mesmo teto que os nossos pais, começa, claro, a haver conflitos. Por quê? Eles pensam de um jeito. Há muito tempo que eles já acordaram entre eles, já resolveram as diferenças entre eles. Mesmo que um não pense exatamente igual ao outro, um aceita o outro um tanto e o outro aceita o um um tanto também. Ou seja, são aqueles acordos relacionais para que a gente possa ter um mínimo de convívio. Muito bem. Aí os dois educam, os filhos passam os valores, a maneira como se deve exercer aqueles valores, etc e tal. Os filhos amadurecem, crescem, evoluem e precisam sim experimentar a vida. Dentro de casa, isso, nove vezes em dez, na minha humilde conta aqui, vira um inferno. Isso porque na maioria das vezes os pais ainda não são capazes da seguinte reflexão. Educamos os nossos filhos de acordo com os nossos valores, valores sociais corretos, de honestidade, de caráter, etc e tal. Sim, continuam obedecendo a lei, continuam tendo caráter e tudo, mas fazendo isso de um jeito muito esquisito, muito estranho, que não tem a ver com o nosso jeito aqui. Então, papai e mamãe querido que estão me ouvindo, eles estão desenvolvendo o jeito deles, como vocês também desenvolveram o jeito de vocês. Se vocês resolveram clonar os seus pais e negar os seus próprios valores, isso é uma questão individual de cada um de vocês. Agora, os seus filhos têm o direito sim de experimentar. E o que vocês precisam sim fazer, é dar sequência ao exercício desse amor, que nesse caso também é exercido através da seguinte postura. Eles foram fazer as coisas do jeito deles. Aí, de repente, deram com os burros na água, eles voltam chorando, tristes, ombro amigo, ombro amigo, ok? E nada de dizer, é, mas eu te falei, eu te avisei, porque você não tem cabeça, porque você quer fazer as coisas do seu jeito. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu, como limitar, como dar a sensação de incompetência, como invalidar a atitude de crescimento desses filhos. Os pais dão conselhos, aconselham. Tá entendido? Tá entendido. Tá, então agora deixa aí pra vida. Em função disso, voltando agora à sua questão, minha querida, e não fugir muito dela, em função disso, cria-se um conflito. É preciso que você, que tem 23 anos de idade, esteja vivendo às suas custas na sua casa, o seu templo, o seu lar, ok? Pra que você possa experimentar as suas formas de vida. Como você vai agir diante de uma situação ou de outra situação, você tem o direito a experimentar, você tem direito ao erro e também tem o dever de arcar com as consequências desses erros. Só que você, simplesmente por ter errado, estar arcando com as consequências dos seus erros, isto já é, entre aspas, punição suficiente. Se você mora com seus pais, além de ter que arcar com as consequências dos seus erros, você vai ter que arcar também com uma punição, como se fosse um pelourinho, onde você, eventualmente, vai ser moralmente chicoteada. E não é o caso, não é o caso de forma alguma, não é saudável. Então, minha cara, por isso, agora, depois de ter explanado esses parâmetros todos, é extremamente recomendável e, no meu entender, urgente, que você arrume um jeito de sair de casa. Ah, mas eu não tenho condição financeira, a maioria das pessoas da sua idade não tem mesmo, entendo, ok? Até existem estatísticas sociais dizendo que os filhos amadurecem a partir dos 30, entre 30 e 35 anos, quando tudo dá certo. Isso hoje em dia, né? Antes era entre 20 e 25. E tendo, agora, o seu foco é procurar um lugar onde você possa viver. Basicamente, o que está precisando aí é isso, é você estar no seu lar, na sua casa, no seu ambiente, no seu espaço pessoal, para que você possa construir o seu indivíduo. E essa construção, repito aqui, ela não é sempre muito agradável. Muitas vezes a gente se depara com coisas que a gente não entende direito, não sabe o que fazer. Dependendo da situação, eventualmente, você pode até pedir conselho para os seus pais, mas aí você está fora de casa. É diferente. Talvez eles insistam naquelas sugestões com as quais você já não concorda muito. Você procura outras pessoas. Você diz aqui na sequência, já medito há alguns anos e procuro manter uma atmosfera agradável e amorosa dentro de casa. Isso é uma maravilha, minha cara. Imagina você fazendo isso na sua casa. Claro que vai ser muito mais leve. E outra, você na sua casa, antiga, casa dos seus pais, que era o seu lar, você vai ser bem recebida como visita. Você vai ser respeitada. Porque o raciocínio lá, dos seus pais, vai ser mais ou menos o seguinte, ao receber você como visita. Poxa, nós fizemos tudo para que ela seguisse exclusivamente os nossos parâmetros. Mas ela seguiu algumas coisas de forma diferente. Está tudo saudável com ela, mas ela está fazendo coisas que são diferentes e está dando certo. Que legal. Começa a nascer aí, minha cara, o respeito ao seu indivíduo. Então, quando o filho sai de casa nessa idade, os pais não aceitam muito bem, os filhos morrem de culpa e fica um conflito terrível. Sugiro que você, ao sair, jogue, como sempre digo aqui, jogue a sua culpa no lixo. Porque não vai servir para nada, a não ser te tirar espaço mental para você poder, a partir das intuições que vêm do seu ser, nas suas meditações, você possa colocar isso em prática com mais percepção, com mais lucidez. Então, culpa não serve para nada. Na verdade, é assim, é o temor de um rompimento por toda a eternidade. A nossa filha saiu de casa, vai nos esquecer. Que ingratidão. E agora? Como é que a gente faz? Ela não ouve mais a gente e tudo. Isso é natural quando acontece esse afastamento. Se por acaso eles entrarem em brigo ou em conformismo, como eu dramatizei há pouco aqui, ore por eles, faça suas meditações, conecte-se com o Deus interno do seu coração e emita energias saudáveis para cada um dos anjos de guarda deles, depois para o seu próprio anjinho de guarda. Isso ajuda muito a tornar mais leve as situações que a gente está vivendo de crise relacional. Com o tempo, vocês voltam a exercer o amor de uma forma carinhosa, só que muito melhor. Porque você aí é um indivíduo e é respeitada como tal. Esse trajeto que eu desenhei aqui, dos filhos saírem de casa, os pais não se conformarem, os filhos ficarem com culpa, passa um tempo, aí eles retornam, parece que eles reatam as relações quando houve o rompimento, o que é uma bobagem, mas enfim, chegaram nesse ponto. Eles reatam e fica tudo muito bem e muito melhor do que era antes. Faz parte desse momento de desenlace quando os pais não têm preparo emocional. Mas também a gente não pode ficar culpando os pais, porque eles também não tiveram educação afetiva. Se não tiveram educação afetiva para lidar com os próprios afetos em relação a si mesmo, imagina em relação à educação. Eles vão seguir parâmetros externos da sociedade, que não são de todo ruins. Mas eles não têm aquele critério mais aprofundado, em que foi colocado ali, nesses novos critérios, o coração deles, a intuição deles. Não têm reflexões que tornam aquela percepção, não vou dizer subjetiva, que tornam aquela percepção única, específica, da relação com os pais em relação a um filho, e dos pais em relação a outro filho, que é outro indivíduo, e por aí vai. Olha, vocês que estão me assistindo aqui, se os seus pais fogem a essa regra, agradeçam profundamente, em primeiro lugar, a vocês. Porque ao longo, no meu entender, ao longo de diversas encarnações, vocês construíram essas relações, ok? E também porque vocês conseguiram aqui, nessa encarnação, construir essa relação. ou seja, minha cara, continue sendo amorosa, não deixe a sua amorosidade de lado. Mas eu sugiro veementemente que você saia de casa e vá fazer o seu lar, ok? Para que vocês possam viver a excelência dessa relação entre você e seus pais. Para que você possa caminhar levemente para essa harmonia de indivíduos, entre o seu indivíduo e o indivíduo da sua mãe, e de outros familiares, se for o caso. Então, minha cara, eu gostaria de lembrar aqui, que sim, existem pessoas tóxicas, pessoas muito mal resolvidas, pessoas com problemas seríssimos. Tem pessoas que não são tóxicas, mas vivem relações tóxicas, provocam relações tóxicas, por insegurança, ok? Que é no caso, entendo eu que seja o caso da sua mãe. O caso da sua mãe e de todos nós, medo e insegurança. São aqueles dois elementos nos quais os nossos egos são absolutamente especialistas. Quando estão afastados do ser, da essência. Coisa que não deve acontecer com você, porque você me diz aqui que você medita, com frequência. Então, essa relação que nesse momento é tóxica, ela vai passar a ser muito saudável. Porque toda a toxicidade estará ausente. Então, mais à frente, quando você estiver no seu lar, quando você estruturar o seu indivíduo, e visitando a sua mãe com alguma frequência, ela mesmo estando preocupada, triste, etc. e tal, você abraçá-la amorosamente, falar, mãe, eu te amo, mas do coração, não é? Não é muito difícil, não é? Com mãe não é nada difícil isso. Você focar no afeto, dar aquele abraço gostoso na sua mãe, e o eu te amo estar no olhar, estar na música da voz também, não é? Esse é o destino desse desenlace, quando acontece de forma saudável. Até quando acontece de forma não saudável, porque pode ficar saudável mais pra frente. Tá bom? Minha cara, essa é a minha resposta. Espero que tenha trazido alguma luz aí pra sua questão. Quero agradecer demais a sua presença aqui nas minhas redes sociais. Quero agradecer também pela sua pergunta, e principalmente pela sua preciosa energia. Quero também estender a minha gratidão a todas essas pessoas encantadoras que frequentam aqui as minhas redes sociais, deixando uma amorosidade, que como sempre digo aqui, é de derreter. Você que quer ter a sua pergunta respondida em vídeo, escreva a sua pergunta, pode ser nos comentários aqui no YouTube. Se você não quiser expor publicamente a sua pergunta, escolha lá o direct do meu Instagram. É arroba arlicravo aqui e arroba arlicravo lá também no Instagram. Boa meditação pra nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.